Fala aí pessoal, beleza? A menina de gás, tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com o Mike Charopinha, dá oi pessoal? Tá. Pessoal, seguinte, lembrando a vocês código pombo ativo, hoje é dia 19 e amanhã dia 20 vai tá liberando a lojinha de brindes aí, começando as entregas, fiquem de olho aí, tô restocando bastante os brindes aí e esse mês vai ter muitos vídeos com bastante sorteio bastante coisa nova aí, e mano, seguinte código pombo tá ativo, cara, Mike temos aí 200, 2 mil dólares e 2 mil bonus points, vamos abrir bonus points nesse vídeo, bora? Bora. Só de operation ou só de bonus case qual que vocês acham? Só de operation só operations então, velho eu acho que vai fazer um 800 dólares, e vocês? Eu acho que faz mil e 200, mil e 200 850 você viu que faz quantos, Charopinha? Mil e 200 é, tem dinheiro é grana, vamos ver começamos com 260 já e ainda ainda tem essa M9 balonete tua dobra aí, ó passou ali se cálculo dá pro que você fez só ela dá um 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 só eu não entendi tá estamos com 600 já ainda tem, ó tem chão, tem mais 4 aberturas mais ou menos 3 aberturas aí a ideia dele é de mil e 200 só a faca é mais que mil e 200 é que só ela 850 acho que já passou já passou já passou falta o meio falta o meio filha, uma navagem aqui já tava massa pra caramba não, eu gostei do cálculo do menino não monstro na matemática agora eu sei porque ele saiu da escola acho que vai passar até do meu acho que já deu uns 1.300 já deve estar uns 1.300 cara bônus point já é muito bom já é o que a gente não deu sorte, tá? nossa maria é, já passou muito e a última vai modo rápido, hein? vai dar 1.200 e vai vir a a olha o que tem ativo tem evento ativo tem evento ativo como funciona o evento? expliquei não vou fazer um vídeo só pra explicar vou fazer um vídeo só pra explicar bora lá mano temos aqui ainda quantas idades? eu acho que deu 1.500 e vocês? acho que tem 1.400 1.350 1.435 aí é cheguei mais perto 1.500 pô é exatamente muita muita muito cara muita muita grana vamos fazer o seguinte 2.000 dólares cara eu vou dar a primeira cal já vai começar já vai começar na Bitcoin, né? faz um milagre não, comecei na caixa errada eita, comecei errado não era essa caixa não eu sei qual era a caixa que você queria vai lá na Doom ali do lado do cachorro ali na esquerda embaixo do lado da caixa na esquerda essa aí mesmo é daí né saber que você queria não era essa não então não sei qual era não virou que virou adivinha agora cara quase veio a K 4.000 dólares quase qual Mike? 10 da caixa nova lá em cima qual nova? 500kk? isso eita porra a luvinha aí a luvinha aí cara humilde ó 109 beleza profitão dobrou cara esses 500kk posso estar errado mas eu acho que a quantidade de caixa aberta no site 500 milhões tá 500 milhões de caixas abertas é muita caixa mano é muita caixa cara 500 milhões de caixas abertas aqui no Sérgio Gonete é louco caixa demais tem outra nova lá em cima do lado dela chance de assistir não é não é antiga vai minha vez agora né é eu vou na minha cál que o Choropim não adivinhou é eu pensei nessa daí e agora cara pesado pesado essa caixa pesada pesada é butterfly não é butterfly é butterfly beleza meu Deus não veio uma faca uma só pagou 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 qual Choropim bota 10 não 10 é muito 5 farinjais 10 farinjais 5 5 10 farinjais se der prejuízo pessoal já sabe quem jogar a culpa se der prejuízo já tá ligado nunca critiquei que 700 mano essa faca eu tinha ela ela custava 290 300 dólar essa faca tá 780 absurdo subiu muito de preço isso mano uma falca que era 180 350 se fosse 5 tinha dado profit também 5 de 5 sim cara what the hell cara falei que era 10 calma 250 dólar naquela caixinha que você gosta de abre preta ali de baixo da própria CS bravo que é isso essa caixinha nunca dá bom pra mim abrir de 10 tentava de 5 então que é a caixa da valve é ruim não importa onde for se é a caixa da valve vai ser ruim é horrível horrorosa perdemos 30 dólar 13 dólar sou eu vou abrir essa daqui modo rápido AK nossa se vem olha essa AUG você tá louco 45 dólar bota 3 kraken o que? lá em cima lá em cima 3 kraken é novo 3 kraken que a gente achei isso aí ó do lado do do Elon Musk lá do Elon Musk embaixo embaixo daí ó não ia falar não sou galinha pra botar não pô aí o cara falou bota kraken botou foi o prejuízo nosso bolso novidade 30 é perdemos o bolo cara mano em geral foi geral cara aí vou gastar esse restinho que sobrou ali na naquelas caixinhas de meningue ali bora bora já sabe um call aí sim knight ó olha cara foi raspo quem ganhar vai ganhar desgastado agora raspo cara mano começamos com dois mil dólares me bolso saindo com quatro mil dólares praticamente cara humilde humilde vou parar por aqui lembrando a vocês pessoal código pombo ativo aí cara nesse mês final desse mês agora e próximo mês vai ter bastante novidade de brindes é isso então dá um tchau aí pessoal valeu valeu falou